Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Antônio, o sincero, mais um vídeo novo aqui no canal para vocês e espero que vocês estejam todos bem. Olha o que acabou de acontecer nesse mês que passou agora. O louco foi expulso do manicômio, mas parece que as portas do manicômio ainda estão abertas. Dá para acreditar que esse bando de retardado fizeram uma manifestação em prol do inelegível e escroto ex-presidente? A CIDADE NO BRASIL Vocês acreditam que ainda tem pessoas que pagam um pau para esse cara? O que? Não acredito. Pois é, isso aconteceu. Nossa, que bosta. E o pior, as bizarrices nunca param. E é interessante a gente visualizar essas movimentações porque a gente consegue perceber o nível de burrice e de loucura e de insanidade desse povo. Por exemplo, olha essa senhora aqui o que ela diz a respeito da bandeira do Brasil e a respeito da bandeira de Israel quando ela é questionada pelo rapaz. Deixa eu falar, por que é que vocês estão com a bandeira de Israel? Porque somos cristãos, assim como Israel. O quê? Porque somos cristãos, assim como Israel. Como? Porque somos cristãos, assim como Israel. É, minha senhora, só tem que falar uma coisinha bem básica para a senhora, tá? Eles praticam o judaísmo, não o cristianismo. É claro. E vou além, tá? Dependendo da vertente do judaísmo, mais ortodoxa que for, eles chamam até o Jesus de falso profeta. Meu Deus. Agora, eu acho que o louco sou eu. Mas por quê? Eu tô querendo achar coerência e bolsominion. Num negócio, num casa, não tem coerência. Bolsominion, não, não dá. Tem demência? E as bizarrices só pioram. Por exemplo, eles tiveram a capacidade de levar uma bandeira de Israel, pelo menos quem tem um pouco mais de dois neurônios sabe que a estrela que vai no centro da bandeira é uma estrela de Davi, de seis pontas, não um pentagrama numa bandeira de Israel. Você parece burro? Ei, mas é burro. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Se bem que faz sentido, já que eles foram reverenciar o demônio e o seu profeta, então tá certinho. A bandeira com o pentagrama mesmo faz sentido, né? Isso aqui é só o começo do que aconteceu. As loucuras deles não têm limites. E se vangloriam. Acham que conquistaram alguma coisa. Foram lambebotas de quem? De um cara que foi praticamente um genocídio durante a pandemia. Apoiador de miliciano. Compartilhava rachadinhas com os filhos, inclusive. Manipulava a Polícia Federal para livrar os filhos da cadeia e até ele mesmo. Puta que pariu, que filha da puta. Só que agora o cerco tá fechando. Daqui a pouco vai ter o toque, toque, toque da Polícia Federal na sua porta. E eu vou dar muita risada com isso acontecer. Pessoal, esse vai ser só o primeiro vídeo, tá? Só uma palhinha das bizarrices que esse bando de louco faz. Nos próximos vídeos vou comentar mais sobre isso. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam, compartilhem, comentem. E até a próxima. Tchau, tchau pra todos.